As investigações começaram no início do ano. Na primeira etapa da Operação Cádimo, a Polícia Civil prendeu 22 pessoas. Em agosto, mais 11 foram detidas em Taubaté, Tremember, Pindamonhangaba e na Atividade da Serra. Através de escutas telefônicas autorizadas pela Justiça, a polícia descobriu o esquema de tráfico de drogas e associação, liderado pelo preso Everton Quintanilha, que agia de dentro da penitenciária de Tremember. Do lado de fora, a responsável por executar as ordens dele era Valquíria da Silva, companheira do traficante. Após os depoimentos de hoje, a Justiça de Taubaté dará prosseguimento às investigações. Ainda não há data para que os outros acusados sejam ouvidos.